Sexy is a game and let's go. Eu acho que já falaste demasiado sobre Vick e ser o Pris da Fama. Eu comecei a trabalhar muito nova e não tinha muita consciência do que era ser famosa, do que era dar entrevistas. Às vezes eu dava entrevistas meio que fazia uma análise, falava para a pessoa que tudo que eu estava sentindo. Muito ingênua, mas não me arrependo também disso porque eu precisei passar por isso para ferrar calos. Agora eu decido muito bem o que eu quero falar, o que é interessante eu falar, o que eu posso falar, o que eu tenho que esconder ao máximo. Vick, perdiste um bocadinho a naturalidade e a genuinidade? Acho que na vida não, mas dando entrevista eu perdi um pouco a ingenuidade, acho que mais do que a naturalidade. Já virou natural não ser ingênua. Vick. 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 Vick.